O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A identificação e o tratamento precoces dessa doença crônica reduzem a mortalidade por causas cardiovasculares. Mas quem vai explicar melhor esse assunto pra gente é a coordenadora do curso de enfermagem da Uninassal Caruaru, Kelly Pessoa. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Cidade. Oi, bom dia. É sempre um prazer estar aqui e falando desse tema que atinge tantas pessoas. A partir de 55 anos a gente atinge em torno de 50% da população sem hipertensão arterial. Então é um tema mais que necessário que seja sempre debatido e que de fato é um dos temas mais recorrentes em saúde pública. E Kelly, estimativas indicam que mais de 30% dos hipertensos não sabem que tem a doença. Quais os sinais que essas pessoas podem perceber em si pra perceber que algo está errado, entender que está na hora de procurar um médico? Essa doença é complicada porque na grande maioria das pessoas ela é assintomática e quando a pessoa vem descobrir o órgão principal, o órgão-alvo que já está sofrendo. Então ele já percebeu uma alteração cardíaca, já tem talvez até um acidente vascular encefálico que é o derrame. Essas pessoas que têm a hipertensão silenciosa são as que têm maior risco, mas a gente sorte das pessoas que têm alguns sintomas. E aí esses sintomas são cefaleia, principalmente uma cefaleia insalve ou uma cefaleia tensional que a gente chama. Um paciente que sente uma tacardia muito intensa quando tem qualquer problema de estresse ou de alteração emocional é um candidato a ter hipertensão arterial. E outros sentem uma dor, um aperto no peito. Mas são sintomas muito inespecíficos. O interessante é você verificar a sua pressão e aí tem protocolos que a gente segue nessa verificação da pressão, porque se ela der normal, você tem um determinado tempo que passa sem verificar novamente. Se você tem algum parente que já tem hipertensão, então comece desde cedo a verificar os seus índices pressóricos. E aí aqueles tecômetros digitais que se usam no pulso, nem sempre eles são fidedignos. É interessante que essa pressão seja verificada por um profissional em uma unidade de saúde, uma farmácia, quando tem pessoas habilitadas para fazer essa verificação. E Kelly, a senhora falou agora que no caso de pessoas que têm parentes com essa doença, é importante ter um alerta a mais, né? Porque além do estilo de vida, a genética também influencia. Explica pra gente qual o papel da genética, a importância dela em se tratando da hipertensão. Tanto a genética como a etnia, a raça da pessoa favorece muito, já é por causa das próprias fibras musculares de retorno venoso. E aí a genética é bem determinante, né? E é um papel inevitável. A gente não tem como mudar a nossa genética após o nascimento. Então é um papel determinante. Se seu pai, sua mãe, os parentes de primeiro grau têm hipertensão, então você já tem que estar cuidando disso, verificando, mudando hábitos de vida, tentando postergar. E aí eu, por sorte, evitar que você tenha a doença no futuro. E Kelly, quais os hábitos de vida que você deve ter para tentar prevenir a doença e evitar, como a senhora disse agora? E aí, não só para a hipertensão, mas todas as doenças, né? Tem uma alimentação mais balanceada, evitar o consumo exagerado de gorduras, de muitos carboidratos. Tudo que possa causar estreitamento dos seus vasos, guardar deposição de gordura dentro das suas vias. Falar na linguagem mais clara. Então, praticar exercícios físicos, beber bastante água, manter esses hábitos, assim, evitar fumar, evitar bebidas alcoólicas. Tudo que, desses hábitos mais saudáveis, que vão fazer com que, mesmo você tendo a predisposição genética, você também não bote os fatores ambientais em cima disso, para que você tenha a doença muito jovem, né? A gente tem crianças hipertensas, então, hábitos de vida saudáveis protegem e retardam inúmeras doenças, entre elas a hipertensão. Então, outra coisa interessante é que as pessoas acham que a pressão 12 por 8, que a gente considera 120 por 80 de milímetros de mercúrio, consideram que essa é a pressão ideal. Essa não é a pressão ideal. Esse é o limite máximo que sua pressão pode ir, para que você não esteja dentro dos pré-hipertensos ou de hipertensos. Então, uma pressão abaixo disso, igual a abaixo disso, é que são pressões ideais. Então, o famoso 12 por 8 é um limite que se estabelece para que a pressão chegue até ali. Perfeito. Muito obrigada, Kelly. Obrigada. Bom dia. Você conferiu, no Moíro do Dia de Hoje, uma entrevista com a coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal Caruaru, Kelly Pessoa, que trouxe informações sobre a hipertensão, uma doença que mata milhares de pessoas todos os anos e que pode ser evitada com hábitos de vida saudáveis. Então, como disse a Kelly, se você tem uma pré-disposição genética, é importante começar a se cuidar desde cedo. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.